Eu, a lírica que faz versos porque não pode fazer sorte Eu, o fantasma do meu desejo redentor Levo a meia, eu Eu também sou o meu principal nutriente Em prolongados silêncios, refloreço Em desmedidos gestos, refloreço Então eu disse, pô, eu estou gravando aqui Agora eu sou um profissional e ficou naquela Eu sou um profissional e acabei de me tornar pós-ficcional Aí tem uma música que é isso Aí depois dessa música eu disse, pô, acabei de me tornar pós-ficcional Não sou mais um operário da música Vim da Matrix e estou aqui para explicar outras linguagens Mas eu disse, pô, mas está faltando alguma coisa Aí entrou como bônus que é a coisa do outro Eu aqui tô trabalhando, cê pensando que eu sou poeta Eu vou forjar um pensamento pra luir teus sentimentos Mas não sou poeta Mas não sou poeta Eu poeta não sou Apenas noites em claro Qualifico assim Qualifico assim Meu humilde trabalho No poeta que sou Cismas, birras e lágrimas Me identifico assim Cleptomaníaco das palavras 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto